Regar os litops, regar os play os filos, regar a planta carnívora, tirar as folhas secas das plantas, ver como estão indo as mudas de jiboia, tirar as plantas mortas daqui, esterilizar a argila expandida, esterilizar o substrato para plantar os litops, regar e adubar as plantas com adubo orgânico, regar o tutor da monstera, guardar toda essa bagunça. Ufa! Tem um monte de coisa para fazer hoje, então bora lá começar? Então gente, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar as plantas aqui e ver qual delas que tem folhas mortas e secas para mim tirar. Deixa eu ver, tem nesse cingolho aqui, tem várias folhas secas, deixa eu ver se tem outras, essa aqui ela está com uma folhinha meio queimada, isso aqui deve ser algum tipo de fungo, mas essa eu não vou tirar essa folha, porque esse guanbê está com poucas folhas e agora ele está em dormência e eu acho melhor não tirar folhas dele agora, porque ela ainda faz um pouco de fotossíntese. Talvez eu corte só essa parte aqui que está com fungos, para ele não se alastrar. Deixa eu ver outras, essa aqui está brotando, esse aqui é o meu aspargo alfinete, daquele vídeo do aspargo alfinete eu achei que ele ia acabar morrendo e acabou que ele brotou. Olha que coisa mais linda, está todo ele brotando agora de novo e a mesma coisa esse outro aqui, o meu aspargo rabo de gato, acho que é rabo de gato que fala, é alguma coisa assim. Então, ele sofreu aquele ataque de fungos também em fevereiro, daquele vídeo que eu estava salvando as minhas plantas, que eu mostrei para vocês, eu acabei fazendo uma poda radical nele, porque como ele tem muitas folhinhas, eu estava achando difícil para combater os fungos dele. Então, eu fiz uma poda radical, até pensei que ele pudesse acabar morrendo, mas acabou que ele começou a brotar de novo agora e bem na entrada do inverno. Olha que lindo, está com várias folhinhas novas, está precisando ser regado e adubado, vou fazer isso daqui a pouco. Deixa eu ver, a minha planta carnívora aqui, tudo certo com ela, não vai precisar cortar nenhuma folhinha. Deixa eu ver isso aqui, não, acho que eu vou deixar esses jarrinhos aqui por enquanto, eu não vou cortar, não estou atrapalhando nada, eu não vou cortar. Aqui na minha jiboia, algumas folhinhas secas que eu também vou cortar. Aqui na minha flor de maio, que eu tinha plantado num daqueles últimos vídeos que eu replantei, acho que eu replantei três plantas pendentes. Olha que linda que ela está, dando flores já. Claro, a gente está em maio, né? Ai, quando começa a diminuir a luz, ela começa a sair da dormência e começa a dar flores. Eu não pensei que ela fosse dar flores esse ano, porque ela tinha acabado de ser trocada e olha como ela está bem debilitada ainda, ela está bem murchinha. Mas ela se recuperou muito rápido, está bem linda. Então aquele substrato que eu ensinei naquele vídeo funcionou bem para ela. Ela gostou bastante, né? Tanto que já está dando flores. Aqui o meu guai-mé, não vai precisar fazer nada, porque ele só está com uma folhinha mesmo, né? Não tem o que fazer com ele. A minha oia, a Carrie, não precisa fazer nada também. Ela não tem nenhuma folha seca, olha que linda. Ela sofreu um pouco também com o ataque de fungos, mas ela resistiu e ela está aqui, olha que lindona. Ai, eu amo essas folhas, olha que lindo, de coração. Ela é muito linda, eu amo ela. Está crescendo toda ela de novo, olha que linda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou precisar cortar as folhas. Essas de boias aqui eu vou ver depois, eu vou mostrar para vocês como é que elas estão. Acho que só aquelas que eu vou precisar cortar as folhinhas, então bora lá comigo. Aqui nesse cingone, então, eu só vou cortar as folhinhas que estão secas. É normal ele acabar perdendo algumas folhinhas, porque eu tinha mudado ele naquele vídeo lá das três plantas pendentes, se eu não me engano. Olha, ele ficou com várias folhinhas secas. Quando a gente muda as plantas, às vezes elas acabam sofrendo um pouco mesmo e elas acabam perdendo as folhas mais antigas, pelo menos. Isso é normal, não vai ter problema nenhum para a planta. O que vocês têm que se atentar, às vezes, é se ela começar a perder folhinhas novas, daí pode ser algum problema. Às vezes é bom dar uma olhada daí e ver se não precisa replantar, se ela não acabou apodrecendo, talvez, as raízes dela, alguma coisa assim. Então, eu vou só tirar aqui todas essas folhinhas, até para não ter problema de vir algum fungo aqui e se alastrar de novo. Agora que elas estão ficando tão lindas. Eu nem esperava que elas fossem crescer e se desenvolver agora bem na entrada do inverno. Mas elas estão todas se desenvolvendo e estão bem bonitas. Estou impressionada com elas. Olha só aqui. Tem até brotinho novo aqui, olha, folhinhas novas, que linda. Eu adoro essa planta, ela está crescendo bastante agora aqui. Acho que eu vou tirar essas folhas que estão queimadas aqui também, que não vai fazer falta para a planta. No ano passado, essa planta aqui, ela estava lá na sacada e ela entrou em dormência no inverno, ela perdeu todas as folhas quase. Depois, no verão, ela brotou de novo e ela ficou bem grande. Então, se vocês tiverem um cingone em casa e ele começar a morrer no inverno, também pode ser que ele não esteja morrendo. Pode ser que ele esteja só entrando na dormência dele, que é uma coisa normal do ciclo de vida dele. Pronto, acho que está bom assim para ela. Deixa eu ver aqui, só mais uma folhinha aqui. Pronto, olha que linda. Olha essa folha, coisa mais linda. Está um pouquinho queimadinha ali, mas é porque ela sofreu um pouco com a mudança de vaso. Mas tudo certo com ela, lindona. Vai ficar muito bem. Deixa eu ver a próxima que a gente tinha visto aqui, o guainbé. Ele está com esse queimado aqui, que eu acho que pode ser algum tipo de fungo. Eu vou só cortar essa partezinha aqui, mas eu vou deixar a folha dela igual. Pronto, vai ficar assim. Não está muito bonito, mas pelo menos está uma folha verde aqui, que vai ajudar a fazer a fotossíntese para a planta. Ela está com algumas pintinhas aqui. Isso aqui pode ser fungo. Acho que eu vou... Depois eu vou aplicar um fungicida nela, mas não nesse vídeo. Aqui agora eu vou tirar as folhinhas velhas da minha jiboia. Essa aqui é uma muda daquela jiboia que eu tinha falado para vocês, que eu matei a planta dela naquele vídeo lá que eu falo das 37 plantas que eu matei. Então essas foram as mudinhas que tinham sobrado dela, né? Elas não se desenvolvem, eu não sei o que acontece com ela. Eu não sei se a planta, quando eu comprei, já estava doente, ou se... sei lá o que pode ser. Olha só, as folhinhas estão amarelas. Não há excesso de água. Eu até deixei elas secarem bem antes de fazer esse vídeo, porque eu vou adubar elas daqui a pouco com aquele adubo orgânico, para elas acabarem absorvendo melhor o adubo. Mas olha só, ela está bonitinha até, mas ela está tão fraquinha. Talvez com a adubação vai melhorar para ela. Deixa eu ver qual a próxima que a gente tinha que tirar folhas secas. Folhas velhas, quer dizer. Aqui eu vou tirar daí as folhas velhas também das mudas que eu fiz de... daquela jiboia neon, que também tem vídeo para vocês ali, no vídeo das mudas de jiboia. Algumas folhinhas acabaram amarelando, mas eu estava olhando as raízes até que estão se desenvolvendo. Depois eu vou mostrar para vocês mais tarde nesse vídeo. Por enquanto eu vou só tirar as folhinhas velhas, depois eu vou mostrar as mudinhas para vocês, todas elas. Até eu vou ter que dar uma arrumadinha nelas, porque acabou que ontem, eu acho que eu estava olhando, tem umas que não estão bem com as raízes na terra. E se elas não ficarem com as raízes na terra, elas não vão desenvolver as raízes, né? Claro. Então eu vou dar uma arrumadinha para elas ficarem todas com as raízes na terra depois. Vamos ver mais alguma. Acho que não. Acho que são só essas, então, que a gente tinha que tirar as folhas velhas. Então está tudo certo. Vamos para o próximo item que a gente tem que ver. Acho que agora eu vou adubar. Não. Primeiro eu acho que vou tirar as plantas mortas que tem aqui. Aqui eu já tinha falado para vocês, eu tenho várias plantas que acabaram morrendo. Olha só o que aconteceu com a minha peperônia albovitata. Ela não está totalmente morta, mas olha isso. Quer ver o tamanho da folhinha? Olha, comparar com o meu dedo. É uma micro folhinha, né? Só que ela está brotando. Então essa eu vou deixar ela aqui ainda, porque essa ela tem chance. Olha só a outra peperônia aqui. Essa aqui era uma caperata da folha vermelha. Ela também estava igual àquela outra albovitata, e olha aqui, ela já brotou bastante. Essas foram as que estavam morrendo depois daquele ataque de fungos. lá de fevereiro que eu mostrei para vocês naquele vídeo que eu estava salvando as minhas plantas. Olha que linda! Estão todas brotando, eu estou tão feliz. Lindas, né? A natureza se renovando, depois de todo o desastre que aconteceu. Essa aqui ainda está sofrendo um pouco, mas ela está indo. Vamos deixar ela como ela está. Aqui, deixa eu tirar então as que morreram de verdade. Essa aqui que eu tinha falado para vocês no vídeo que eu contei as plantas que eu tinha matado. Isso aqui era uma samambaia havaiana. Nossa, durou nada para mim, né? Durou tipo uma semana. Eu não sei se eu afoguei ela, o que que aconteceu. Sei que ela acabou morrendo. Então eu vou tirá-la daqui. Vou botar ela aqui no chão. Tirar esse potinho também. Eu tinha colocado esse potinho só para não cair água ali para baixo. Talvez por isso ela tenha acabado morrendo afogada, provavelmente. Ai, tá louca. Ninguém merece, né? Deixa eu tirar isso aqui só. Essa aqui foi outra que está quase morta, mas essa eu vou deixar ainda por enquanto. Dar uma chance para ela. Essa aqui era a peperômia rubela, mas ela não sei não. Ali parece que ela está querendo brotar. Ali bem no pontinho aqui, ó. Não sei não. Vamos deixá-la aqui, ver se ela se decide o que que ela quer da vida. Se ela vai querer viver ou se ela vai querer morrer de vez. Deixa eu ver. Aqui era a minha samambaia. Meu Deus, tá podre. Era a minha renda francesa, que eu fiquei muito triste quando ela morreu. Mas fazer o que, né? Olha só, ela criou fungo e acabou que ela secou toda, caiu todas as folhas de um dia para o outro e ela morreu. Eu tinha deixado aqui para dar uma chance para ela, ver se ela brotava, mas ela não vai brotar, não vai ter jeito. Estou toda seca, vou deixar ela lá fora. Não adianta deixar aqui ocupando espaço que poderia ser ocupado por uma planta que esteja saudável. Deixa eu tirar o pratinho aqui junto. Aqui outra que também morreu, que eu contei para vocês que eu matei ela. Essa ainda eu consegui, acho que salvar, não sei se elas vão se salvar, né? Pelo menos eu coloquei lá na água uns dois galhinhos dela, mas essa aqui não deu para ela. Até está a folhinha aqui, mas ela está toda seca, o galho. Não tem jeito, ela morreu também, vai ter que jogar fora. Aqui, esse aqui é o meu filodeno do Brasil, que ele pegou fungos também e acabou perdendo as folhas, mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha que lindinho, está brotando também. Então, esse eu vou deixar ele aqui, esse aqui ele quer viver. Ó, tem outro brotinho aqui também. Lindão. E aqui outro também, são dois vasos que eu tenho dele. Também está com brotinhos, esse brotinho aqui está meio seco. Mas aqui tem outro, ó. Aqui tem um broto bem grande, com uma folha já. E aqui também. Esse acho que ele vai sobreviver. Ai, eu acho linda essa planta, eu adoro ela, tomara que ela não morra. De qualquer jeito, eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui eu tinha colocado no musgo, e acabou que brotou essa aqui. Olha que linda que ela está, ela está bem mais bonita do que aquela que estava na terra. Até tem esses aqui, deixa eu tirar aqui. Esse aqui ele está podre. Olha só, pegou algum tipo de fungo aqui. Até eles estavam tapados com... Estava com uma tampinha no potinho, né? Porque eu acho que ele fica com uma umidade melhor, e ele se desenvolve melhor quando está com a tampinha. Só que como ele criou esses fungos aqui, eu resolvi tirar a tampinha, mas mesmo assim ele conservou um pouco da umidade. Então, eu joguei fora já aquele lá. Deixa eu ver esses aqui. Ó, esse aqui ele está com uma raiz aqui. Ele está meio podre nessa parte, mas ele tem raiz ali. Então, eu vou deixar ele... Ah, não devia ter mexido, né? Na verdade. Deixa eu só tapar aqui a raiz. Pronto. Olha que lindo esse aqui, olha. Está bem grandinho a folha dele. Ali está um pouco fungadinho, não vou mexer... Ali, ó. Está um pouco fungadinho, não vou mexer nesse, vou deixar assim mesmo. Esse aqui eu vou deixar assim. Olha a esperança, né, para o meu Filodendro Brasil. Tomara que ele brote logo de novo. Deixa eu ver. Tem dois potinhos dele, tem mais esse aqui. Vamos ver aqui. Aconteceu a mesma coisa nesse aqui, olha só. Aqui, olha. Esse aqui está bem podre. Deixa eu ver. Ele está com uma raizinha ali, será que ele vai nascer? Eu vou tirar essa parte podre aqui. Aqui. Eu acho que eu vou deixar igual ele ali. Vai que ele nasça, né? Nunca perco a esperança. Vamos ver esse aqui. Esse aqui. Ele está bem seco. Esse não vai nascer. Ele está todo ele seco, vou jogar fora, não vai ter jeito mesmo. Esse aqui também. Deixa eu ver. Olha só de fungo ali. É tipo um bolor. É, esse também. Deixa eu ver, parece uma raizinha aqui nascendo. Ah, eu vou deixar aqui. Parece que tem uma raizinha nascendo. Vamos dar uma chance, então. Eu vou deixar esses aqui, então, assim. Colocar aqui. Eu acho que de plantas mortas. Deixa eu ver. Ah, esses aqui. Ah, eu não consigo jogar fora, porque ela ainda está. Parece que ela tem raiz. Deixa eu ver aqui. Não, essa aqui já morreu. Isso aqui era as mudas de boia neon que eu fui fazer no inverno do ano passado, só que não deu certo. Ah, até eu estou pensando nessas mudas que eu fiz por último, que não sei, não. Estou meio com medo que elas não deem certo, porque eu fiz também na entrada, era outono ainda. Começo de outono, mas era a entrada do inverno. Espero que dê certo. Essa aqui já era, então. Vou botar aqui junto com as outras. Aqui, deixa eu ver. Essa aqui eu vou deixar ainda. Essa aqui está bem. Essa aqui também está presa. Então, essas aqui eu vou deixar. Então, as plantas que estavam mortas eram essas. Então, olha só a bagunça que já está aqui. Estão um monte de folha seca já. Ai, como que a gente cuida de plantas em apartamentos sem fazer bagunça? Eu não sei. Se souberem, me digam ali nos comentários. Eu sempre faço maior bagunça. Deixa eu ver o que mais, então, que a gente vai fazer agora. Agora, então, eu vou regar as minhas plantas usando o adubo orgânico. Esse adubo orgânico foi o que eu tirei da minha composteira. Eu já mostrei para vocês naquele vídeo da composteira. Ele é o churume que saiu da composteira. Então, esse eu vou usar na proporção de 1 para 10. Então, esse meu regador aqui, ele tem 2 litros. Então, eu vou colocar 200 ml de churume para 2 litros de água. Então, eu só vou medir aqui. 200 ml. Está com um cheirinho meio ruim. Já faz tempo que eu guardei ele aqui, mas ele funciona igual. Não está com cheiro muito forte, assim, mas é o cheiro normal, né, de churume. Então, 200 ml aqui, eu vou só lá colocar, completar com água para regar as minhas plantas. Pronto. Eu já completei aqui com água. Esse adubo aqui, eu vou usar para regar quase todas as minhas plantas. Eu só não vou regar os litops, os pleiosfilos, que eles não precisam de adubo. A gente nem pode colocar adubos neles, porque eles podem acabar morrendo. E não vou regar também a planta carnívora, porque a planta carnívora, ela precisa tirar os nutrientes dos insetos que ela vai se alimentar depois. Então, eu vou regar as outras plantas, todas as outras plantas, usando esse adubo. Então, bora lá me acompanhar, regar as plantinhas? Então, a primeira planta aqui que eu vou regar e adubar vai ser a minha monstera, deliciosa, ou costela de adão. Eu tinha deixado ela secar bastante, todas as minhas plantas, eu deixei secar bastante o substrato para poder regar elas, para elas aproveitarem mais o adubo. Essa o vaso é bem grande, então eu vou colocar bastante adubo. Aqui o negócio que eu tinha feito, de colocar o musgo esfagno. Deixa eu ver, ela ainda não dá para sentir se ela está criando raízes, mas ela está viva. Mas eu acho que vai dar certo isso aqui, logo eu vou poder fazer mudas dela também. Ela está um pouquinho feia, mas acho que agora ela vai melhorar um pouco. Coitada, ela passou por aquele ataque de fungos, mas agora ela já está se recuperando. Vai dar tudo certo para ela. Vamos regar as outras plantinhas, então, agora. Aqui, como eu falei para vocês, essa aqui é a minha planta carnívora, eu não vou regar, eu vou regá-la depois, daí eu vou mostrar para vocês. Essa aqui eu preciso molhar também as folhas dela, para ela poder desenvolver os jarrinhos dela. Eu molho quase todo dia, quando eu lembro, né? Então, eu vou molhar e adubar aqui o meu aspargo rabo de gato. Esse ele estava bem seco, mas não tem problema, ele acumula água nessas batatinhas aqui que ele tem. Não tem problema se ele ficar um pouco mais seco, assim, por mais tempo. Vou regar aqui também o meu guimbê. Mas eu vou fazendo uma bagunça, né? Olha só a sujeira. Isso aqui também eu vou regar. O meu aspargo alfinete. Todas elas. Eu não estou vendo em todas se elas estão precisando de água, porque eu sei que elas estão, porque eu deixei elas bastante tempo já sem água. Então, elas estão todas com substrato bem seco. Até quando vocês forem... Quando, às vezes, vocês não têm experiência em como regar as plantas, sempre tentem deixar ela mais para o seco do que para o úmido. Que vai dar mais certo até vocês conseguirem achar o ponto ideal de rega. Porque é mais fácil uma planta morrer por excesso de água, porque vai apodrecer, acabar apodrecendo as raízes dela, do que por falta de água. É uma coisa que eu tenho percebido nesse tempo todo que eu cuido de plantinhas, que geralmente elas morrem por excesso de água. Às vezes que eu acabei esquecendo de regar por um tempo, assim, né? Que não seja um tempo muito grande. Elas aguentam bem, elas acabam consumindo um pouco da água que está nas folhas mais velhas, mas elas sobrevivem. Já se tu coloca muita água, elas acabam apodrecendo a raiz e não tem jeito, daí elas morrem mesmo. Essa aqui, elas estão um pouquinho úmidas. Vou colocar um pouquinho menos de água. Era para elas estarem meio secas. Nossa, meu dedo está... Já não dá mais nem para ver, é só para sentir, né? Olha o estado que está. Vou... Esse aqui colocar um pouquinho só. Mais por causa do adubo que elas estão precisando. Esse substrato que eu tinha feito para flor de maia, ele retém bastante água, tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque como ele tem bastante musgo esfagno, acaba que ele retém um pouco mais de água. E quem adora esse musgo esfagno também são os fungos nates. Olha isso aqui, ó. Fiz uma bagunça. Derramei a água fora, em vez de deixar dentro só para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Cheio de mosquitinho aqui. Esses negocinhos aqui, que eles... Essas tipos de armadilhas, eles são bem bons. Porque eu tinha bem mais mosquitinhos aqui e agora deu uma boa controlada depois de colocar isso. Vou colocar mais nessa aqui. Opa, deixa eu ver se... Como é que ela está? Que essa aqui, ela está num vaso sem furos. Então, tem que ter mais cuidado. Não, ele está bem seco. Deixa eu não colocar muita água. Pronto. Vamos ver próximos aqui. Esse hip-size erecto aqui, ele não está se desenvolvendo muito bem. Eu acho que eu vou ter que, daqui a uns dias, tirar ele daqui e ver se ele não está com alguma coisa na raiz dele. Porque não é normal. ele estava crescendo e se desenvolvendo direitinho. E ele acabou parando de se desenvolver. Deve ter alguma coisa nas raízes dele. Estou quase acabando já o meu adubo. Vou ter que fazer mais. Essa aqui... Ai, essa aqui eu não vou poder molhar. Será? Ela está bem úmida. Vou só uma molhadinha aqui, só por causa do adubo. Mas, essa aqui, ela estava úmida. Era melhor não molhar. Ainda mais que ela é uma planta semi-suculenta e ela já está meio debilitada, quase morta, né? Deixa eu ver essa aqui. Essa está bem sequinha. Vou colocar um pouquinho só. Pronto. e colocar aqui também nas minhas mudas de filodendro Brasil. Essas, elas estão precisando mesmo. Meu Deus. Ai, derrubei ali, ó. Ai, fiz uma bagunça. Coisas que acontecem, né? Depois eu tenho que fazer uma faxina aqui. Meu Deus. Acho que eu vou ter que fazer um pouquinho mais de adubo para colocar ali. Pronto. Fiz só mais um pouquinho de adubo, porque tem poucas plantas ainda para adubar. Então, essas deu. Acho que eu adubaste essas aqui de baixo também. Essas mudinhas aqui que não estão muito bem. A ver se dá uma ajuda para elas, né? Pronto. Agora tem aqui do outro lado. Aqui do lado da janela eu tenho a minha monstera da Ansoni. Olha o estado que está, coitada. Ai, meu Deus. Ela tinha perdido todas as folhas porque ela pegou fungo, né? Eu vou adubá-la um pouco. Ela até nem está precisando porque está bem úmido o substrato dela. Só dá uma adubadinha. E eu vou ter que molhar o tutor dela. Próximo passo, depois eu vou molhar o tutor dela já aproveitar que a gente está aqui. Então, esses aqui. Aqui os litops e os playos filos não vai precisar regar nem pode, né? Então, eu vou regar só essa aqui que são as mini espadas de São Jorge e a lança de São Jorge. Eu vou molhar aqui em cima da minha monstera para não pingar água toda no chão. É só colocar água aqui. Essa aqui, ela está bem seca, o substrato. Já faz dias que eu não molho ela. Essa não é uma planta que ela aguenta bastante ficar sem regas. Ai, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou achar um pratinho para ela. Ai, aqui. Vou colocar isso aqui só para não ficar escorrendo aqui na minha monstera porque ela já está umida demais e ainda eu tenho que molhar o tutor dela. Colocar aqui, então. Pronto, então já reguei, já adubei todas as plantas. Agora eu vou molhar o tutor da minha monstera. Deixa eu mostrar para vocês aqui o estado que está a minha monstera. Então, ela tinha acabado pegando fungos e ela perdeu todas as folhas dela e sobrou isso. Eu não joguei fora, né? E que bom que eu não joguei porque olha isso aqui, ó. Ela está com vários brotinhos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, também. Olha isso aqui. Esse aqui eu nem tinha visto ainda. Outro brotinho. Deixa eu ver se tem mais. Não, acho que são só esses. Eu coloquei ela nesse tutor aqui, então, para lá criar raízes e ela se agarrar e acabar se desenvolvendo, né? Então, deixa eu ver ali, ó. Tem uma raizinha já querendo entrar ali. Mas eu tenho que acabar deixando úmido esse tutor para ela poder se desenvolver e criar raízes no tutor. Então, eu vou só molhar ele agora. Ele está bem seco. Está precisando ser regado. Deixa eu molhar ele, então. Para regar o tutor, então, é bem simples. Eu só vou vir aqui com o meu spray e vou regar ele bem aqui em cima. Que daí a água vai descendo e vai deixando todo o tutor úmido. Vai caindo ali um pouco para o lado. Onde não é para cair. Esse substrato já está bem úmido. Eu estou um pouco preocupada que ele acabe ficando molhado demais. Essa planta já não está muito boa. Ai, fico preocupada. Eu não sei se eu não vou ter que acabar trocando esse substrato aqui e colocando um pouco de perlita nele. Mas, só que eu vou ter que esperar acho que até a primavera. Porque se eu trocar agora acho que com certeza a minha monstera vai acabar morrendo de vez. Porque ela não vai aguentar outra troca de substrato mexendo nela de novo. E agora ela está até brotando aqui, né? Com esses brotinhos novos. Eles estavam brotando bem rápido e agora que começou o outono acabou que eles deram uma parada. mas eles estão se desenvolvendo até eu estou olhando agora que parece que ele deu mais uma crescidinha essa semana. Mas está bem devagar está quase parando, né? Mas se ela está crescendo ainda é porque ainda tem esperança para ela. Então vamos torcer por ela que vai dar tudo certo para ela. Espera. Até aqui eu estou molhando ele só com água mas quando ela acaba criando raízes a gente pode usar adubo também aquele mesmo adubo orgânico que eu coloquei nas outras plantas que eu mostrei para vocês antes a gente pode usar um pouco dele também no tutor que não tem problema é até bom para planta. Mas como a minha ainda não tem raízes não tem raízes no tutor, né? Ela só tem raízes no substrato então eu não vou usar adubo no tutor eu vou usar adubo só no substrato e no tutor eu vou usar só água mesmo só para deixar ele úmido. Agora aqui no Rio Grande do Sul no inverno é bem úmido nossa, eu notei uma diferença bem grande agora que tipo as minhas suculentas que estão lá fora eu molhei acho que já faz uns 15 dias que eu molhei elas a última vez e elas estão aguentando bem e não seca o substrato eu não sei se onde vocês moram é assim também se o inverno é mais seco ou se o inverno é mais úmido aqui o verão ele é bem seco e quente, né? Nossa, muito quente no verão e no inverno é úmido tem dias que fica escorrendo água pela parede e é úmido e frio até essas semanas para chegar uma frente fria e tem previsão até de neve eu quero só ver, né? o ano passado caiu neve aqui foi acho que a vez que eu vi que caiu mais neve de todas as vezes porque tipo aqui cai neve mas é bem rapidinho assim cai a neve uns 5 minutos e já para e no ano passado caiu neve e assim caiu bastante neve e chegou até a ficar um pouco acumulado na rua e bastante mesmo bem diferente dos outros anos eu estou querendo só ver esse ano o que vai ser, né? com tanta mudança climática que está acontecendo tipo eu gosto de ver neve, né? mas as vezes dá medo do que está acontecendo tudo mudando ficando tão diferente com o verão cada vez mais quente e seco e no inverno com o frio cada vez mais forte esse verão foi bem quente e bem seco teve uma seca ficou muito tempo sem chover até as árvores assim na rua elas acabaram secando ficando com as folhas amarelas e olha que para secar a árvore eu nunca tinha visto lá onde a minha mãe mora as árvores que tinha na rua assim na frente lá de casa estavam com as folhas todas amarelas e morrendo de tão seco de tão seco que estava agora eu quero ver esse inverno o que vai ser e onde vocês moram como é que é o clima eu vi que tem bastante gente do nordeste que me assiste pena que eu não anotei o nome mas tinha uma pessoa de Sergipe que já me deixou comentário acho que é bem diferente o clima onde vocês moram às vezes aqui no Rio Grande do Sul é tudo bem rigoroso o verão é bem rigoroso o inverno é bem rigoroso eu gosto de inverno rigoroso não gosto de verão rigoroso adoro o frio mesmo que a gente fique congelando e que seja um pouco difícil para tomar banho no inverno mas eu gosto prefiro o inverno do que o verão e vocês vocês gostam de calor? eu não gosto prefiro o frio e deixem ali nos comentários como é que é onde vocês moram se é quente ou se é frio ou se o inverno ele é rigoroso também se tem inverno acho que tem lugar no Brasil que nem tem inverno me escrevam ali para eu saber como é que é onde vocês moram eu gosto de saber então tá bom assim já a água que eu coloquei aqui em cima ela vai escorrer e vai deixar o tutor úmido que vai ajudar a desenvolver as raízes então agora vamos molhar os meus litops aqui eu vou molhar eles lá na pia da cozinha e vamos molhar também a minha a minha planta carnívora e os meus players fields aqui como eu precisava molhar a minha planta carnívora aqui na pia eu já aproveitei e trouxe os meus litops e os meus players filos porque a planta carnívora ela precisa ser molhada as folhinhas dela eu acho difícil molhar lá que daí faz uma bagunça lá no quarto deixa eu ver aqui vou só molhar as folhas dela assim e o meu pulverizador ele está meio hum eu devo ter usado alguma coisa nele que acabou estragando e ele não pulveriza direito aqui já molhei então as as folhas ela adora água nas folhas ela gosta de bastante umidade agora eu vou molhar o meu players fields eu molho bastante isso aqui eu molho e depois eu deixo ele secar completamente antes de molhar de novo não tem problema nenhum ai deixa escorrer aqui a água dele deixa escorrer mesmo todo pra não ficar água acumulada pronto agora meus litops não precisa ter medo de regar os litops quando tu tiver litops só se o verão tiver muito quente daí não é bom regar eles mas eu rego bem assim agora é o outono né rego mesmo até escorrer a água lá embaixo ó não tem problema eles não vão morrer eles são cactos mas eles não vão morrer por causa da água eles precisam de água na medida certa né olha que lindos 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 né eu adoro eles olha que amor eles já estão até querendo trocar de folhinha eles estão meio abertinhos assim porque está vindo uma folha nova esse aqui também tem vários que estão querendo trocar de folhinha esse mas é um processo bem lento nossa demora muito ainda não está bom de água não escorreu lá embaixo ó que medo ficou alagado não tem problema nenhum ele vai escorrer toda a água esse substrato ele é bem drenado eu fiz o substrato com a cadama e um pouquinho só de humus de minhoca mostrei para vocês naquele vídeo dos litops e eles estão bem até até eu achei que fosse uma planta difícil de cultivar que todo mundo fala mas não elas não são normais são suculentos normais eu acho para mim está sendo assim minha experiência com eles a única diferença é que eu não deixo eles no sol eu deixo eles na sombra ficou todo no meio da água mas não precisam se preocupar eu vou deixar aqui ele vai escorrer a água não vai ter problema nenhum olha aqui que medo todos no meio da água não vai acontecer nada com eles daqui a pouco escorre a água eles vão ficar bem vão crescer normal aqui eu expliquei as filas a minha planta carnívora essa aqui eu vou ter que molhar ela ela precisa de bastante água só que eu não uso a água da torneira por causa do cloro eu vou usar agora a água do filtro deixa eu molhá-la ali aqui só vou molhar bem ela bastante mesmo com a água do filtro eu também eu não sei se influencia mesmo alguma coisa eu só vi acho que na internet no youtube ou no alguma coisa que eu pesquisei na internet que não podia molhar elas com água com cloro eu não vou arriscar a minha planta né então eu uso a água do filtro mesmo espero que eu esteja certa ela está crescendo ela está bem bonita então vamos continuar lá ver o que mais que a gente tem que fazer hoje agora eu preciso esterilizar também as minhas agilhas expandidas que eu reaproveito elas eu não jogo fora depois de usar essas aqui elas estavam em alguma planta que estava plantada na água então esse tipo agilha expandida a gente pode esterilizar de duas formas pode ou ferver ela ferver ela numa panela mesmo com água por um tempo que daí vai matar os micro-organismos ou a gente pode também usar água com água sanitária e deixar de molho é isso que eu vou fazer com elas e também eu vou esterilizar o substrato esse daqui que eu vou plantar as sementes de litops novas que eu comprei esse substrato aqui ele também pode ser esterilizado de várias formas pode ser colocado numa forma deixar no forno por um tempo também até ele esquentar bem e daí vai matar os micro-organismos e também pode ser esterilizado no micro-ondas é desse jeito que eu vou fazer hoje então bora lá comigo aqui então pra esterilizar as minhas argilas expandidas eu vou só colocar água aqui nesse potinho mesmo que ela tava um pouquinho mais água normal e agora eu vou colocar mais ou menos uma colher de água sanitária pronto e agora deixa eu só dar uma mexidinha aqui agora eu vou deixar elas aqui nessa água de molho vou deixar por umas duas horas mais ou menos e depois eu só tiro elas daqui e lavo bem até tirar toda a água sanitária e vai estar esterilizada eu já fiz isso com com várias plantas às vezes que eu deixo plantada pra criar raízes na na argila expandida algumas delas acabaram pegando bactéria apodrecendo daí eu fiz isso depois eu replantei na mesma argila e deu certo ela mata mesmo todas as bactérias e coisas que são nocivas pra planta só não pode colocar água sanitária na planta né mas esterilizar assim com argila esterilizar assim com água deixando de molho depois lavar tudo vai dar tudo certo então eu vou deixar aqui do ladinho ela de molho até depois quando eu vou lavar agora eu vou pegar o meu substrato aqui que eu vou usar pra plantar os meus litops e vou colocar ele num potinho pra eu colocar ele no microondas enquanto isso os litops estão aqui ainda mergulhados na água mas tá escorrendo não precisam se preocupar que é assim mesmo eles não vão morrer por causa disso é importante vocês pegarem um potinho que pode ir no microondas né pra não acabar estourando o potinho porque ele vai esquentar bastante isso aqui vou só colocá-las aqui nesse pote esse substrato tinha bastante perlita e essas pedrinhas aqui eu acho que eu vou tirar essas pedrinhas daqui e vou esterilizar só o substrato e essas pedrinhas eu vou esterilizar elas com água sanitária igual a perlita igual eu fiz com a argila expandida aí eu não sei porque eu sempre confundo quando eu vou falar argila expandida eu falo perlita agora eu fiquei pensando se eu não falei perlita antes pra vocês ai que saco vocês me dão uns lapsos de memória eu vou tirar todas as pedrinhas daqui pra mim esterilizar só o substrato esse substrato foi bem bom pra pra fazer brotar as sementes de litops ele teve uma taxa de germinação bem alta eu fiz ele com humus de minhoca e perlita e acho que tinha casca de arroz carbonizada também junto se eu não me engano e alguma coisa de carvão carvão triturado eu passei tudo numa peneirinha pra ele ficar bem uniforme essas pedrinhas aqui que eu tô tirando agora elas não ficavam misturadas assim no substrato elas ficavam embaixo desse potinho aqui mesmo que foi o que eu usei pra plantar que eu usei de berçário né pras mudinhas de litops eu usava então ela por baixo assim pra drenagem pra eu poder ver se a água tava aqui embaixo e por cima ficava só essa terrinha solta daí e eu deixava ele fechado também embaixo de uma luz foi o que deu certo e ele germinou bastante ainda foi no inverno que eu germinei eles esses aqui e deu certo a primeira vez que eu fui germinar os litops e me dei bem só tirar todas as pedrinhas daqui agora pronto eu tirei eu tirei agora tudo aqui as pedrinhas quer dizer a maioria que eu consegui né então esse substrato aqui eu vou eu vou esterilizar ele no microondas vou mostrar pra vocês agora como é que faz e esse aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a argila expandida vou botar água e água sanitária eu já vou fazer isso agora ficou sujo assim mas daqui a pouco depois depois que passar uma hora né que eu vou deixar com água sanitária aqui eu vou lavar elas também não importa se tá suja né porque vai ficar é só pra cultivar plantas eu não vou comer com elas ai meu Deus então eu vou fazer isso aqui misturei um pouquinho só vou deixar descansando ali depois eu vou lavar esse aqui que eu vou esterilizar ali no microondas a gente não pode colocar ele seco assim no microondas poder pode só que não vai adiantar nada porque o microondas ele vai ele age na água ele esquenta através da água então a gente tem que molhar um pouquinho ele pra poder esterilizar senão não vai adiantar não precisa molhar muito também é só deixar ele úmido deixa eu mexer aqui um pouquinho mais de água pronto assim tá bom ele só ficou úmido agora eu vou colocar ele no microondas primeiro eu vou tirar meu bolo que tá aqui dentro deixa eu colocar então aqui pra vocês verem eu coloco assim mesmo daí eu vou deixar ele por dois minutos depois de dois minutos eu pego e tiro ele ó meu bairro todo meio esquentado eu vou tirar ele daqui ah tá quente e eu vou pegar e vou mexer bem ele olha só a fumaça subindo pronto já mexi agora eu vou colocar mais dois minutos pronto pronto ai eu vou colocar tá quente ai eu vou ficar com pano aqui agora eu vou só dar mais uma mexidinha aqui e já tá esterilizado o tempo que vocês vão deixar o tempo que vocês vão deixar ali no microondas depende da quantidade de substrato que vocês tiverem se for bastante substrato vocês vão deixar mais tempo tipo eu recomendo deixar a cada dois minutos tu tirar ele e mexer ele porque senão ele vai acabar esquentando só no meio e não vai esterilizar todo o substrato tá pronto aqui agora eu só vou deixar esfriar ele pra usar nas minhas plantas depois pra plantar as sementinhas de litops nunca usem o substrato com ele quente assim não vão plantar nada com o substrato quente que vocês vão matar as plantas de vocês então agora vamos lá ver como que estão as minhas mudas de jiboia pra atualizar vocês deixa eu ver aqui então essa aqui é a que tá plantada na terra essa muda tá bem só vou colocar essas que estão meio pra fora vou tentar colocá-las que fiquem bem em contato a raiz delas com a terra pra elas desenvolverem a raiz bem quanto mais raizinhas ficarem em contato acho que vai ser melhor que é uma chance a mais dela crescer vou tirar essa folha aqui que essas folhas não ajudam em nada na verdade pronto assim, vou deixar assim mesmo essa aqui ela ainda não começou a desenvolver raízes pra próxima aqui essa aqui é a que tá no substrato aquele que eu faço pra filodendo, pra monsteras essa aqui eu vou colocar também as raízes dela bem pra dentro tirar essa folhinha aqui que tá me atrapalhando essa outra também olha só de mosquitinho que pegou aqui esse substrato ele é bom mas ele atrai um monte de mosquitinhos deixa eu só arrumar aqui aqui tá difícil porque elas não querem ficar no fundo pronto deixa eu só juntar meu negócio aqui caiu pronto vou colocar minha armadilhazinha aqui de mosquitos gente, eu vou deixar um link ali embaixo caso vocês queiram comprar alguma coisa acho que tem o regador tem esses tipos de armadilha aqui tem várias coisas que eu coloquei lá pra vocês um link eu vou deixar ali na descrição dei o link pra vocês caso vocês queiram dar uma olhada deixa eu ver aqui a outra essa aqui é a que tá no musgo tirar mais essas folhinhas aqui também na verdade essas folhinhas não fazem muita diferença quando a gente vai fazer muda na verdade elas até me atrapalham um pouco eu acho vou colocar bem pra dentro aqui deixa eu ver dar um spoiler pra vocês do que tá acontecendo com as mudas de jiboia aqui olha tamanho da raiz não falo mais nada vocês vão ter que ver no próximo vídeo o resultado que vai no próximo vídeo de jiboia o resultado das mudas vai demorar ainda um pouco vamos ver aqui tirar essa folhinha olha isso aqui ó não tinha visto olha só cadê olha aqui aqui ó já tá nascendo um brotinho novo ai que bom é sinal de que tá dando certo aqui vai nascer uma folhinha nova deixa eu ver aqui ai eu adoro quando elas começam a crescer aqui ó outro aqui olha ai que legal tá dando certo então essas não vou contar pra vocês qual que é esse substrato olha o tamanho das raízes meu Deus meu Deus eu não tinha visto isso nossa acho que eu tava certa no que eu falei só quem assistiu o vídeo sabe o vídeo que eu fiz as mudas de jiboia eu não acredito eu tava achando já que eu podia tá errada mas acho que eu tô certa ai que legal fiquei feliz agora vários brotos e as raízes enormes meu Deus não esperava por isso fiquei muito feliz agora certo com essa vamos ver o que tá na água essa aqui olha aqui o que aconteceu eu não gosto muito de propagar coisas na água por causa disso ela não tá com cheiro ruim deixa eu ver eu vou ter que tirá-las daqui olha só várias podres deixa eu ver aqui ai olha isso vou tirar essas partezinhas deixa eu cortar aqui com a tesoura não tá com cheiro ruim então ainda tem esperança vou cortar isso aqui também algumas folhinhas mais pronto vou botar ela de volta na água ai olha isso aqui também as raízes não estão se desenvolvendo mas olha o brotinho não tá tão verdinho quanto a outra mas tem um brotinho bem desenvolvido ainda ah não mas olha aqui olha não tinha visto isso olha o tamanho da raiz nossa tá enorme tá bem bonita essa raiz acho que era só a parte que tava dentro da água essa aqui pelo jeito porque olha que tá seco acho que eu vou botar mais pra dentro da água quem sabe ela acaba desenvolvendo mais raízes nossa olha que linda linda essa raiz olha tá dando certo vou devolver ela pra água aqui alguém me deixou um comentário ai me desculpa eu esqueci o nome da pessoa que tava já 15 dias com a muda dentro da água e não e não crescia 15 dias é muito pouco tempo pra uma planta geralmente elas demoram bastante tempo até criar raízes e começar a desenvolver um broto então quando for plantar não precisa se preocupar é assim mesmo tenha paciência que vai dar certo olha essa aqui ela apodreceu até aqui ah já quebrou ali ó nem vou precisar cortar já arranquei aqui a raiz não tava se desenvolvendo muito bem eu vou cortar essa parte aqui essa folha não tá com cheiro ruim vou colocar de volta na água ah mas já fiquei feliz que aquela lá tava crescendo a raiz ela é bem bonita olha isso aqui podre meu Deus tá bem podre pronto tirei não tá com cheiro ruim tava podre mas não tá com cheiro ruim ó a raizinha que tava crescendo ali já era também vou deixar assim mesmo já que ela apodreceu só até aquela parte ali talvez ela não apodreça mais vou botar ela bem dentro da água acho que vou tirar mais essa folhinha aqui que olha aqui essa aqui tava crescendo uma raiz aérea tava crescendo bem vou colocá-la de volta na água também pronto olha só tá todo mundo aqui na água ali aquela raiz bem grande que tá bem bonita isso ali já deu certo vamos ver a próxima aqui esse aqui é o que tá na argila expandida elas tão meio pra fora vamos ajeitadinha aqui colocá-las mais pra dentro da água porque não resolve elas ficarem fora da água porque elas não vão ter raízes pronto vou deixar elas assim mesmo ai fiquei feliz que algumas delas tão desenvolvendo bem e vai dar certo as minhas mudas ai bem feliz agora o que eu tenho que fazer é arrumar toda essa bagunça aqui vou pegar os meus litops e a minha planta carnívora pra colocar aqui na minha estante eu só quero convidar vocês agora a me acompanharem na organização de toda essa bagunça e vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau